Depois de meia hora tentando colocar a posição da câmera, agora foi. Antes de tudo, calma, obrigada a galera que se inscreveu no canal, somos mil. Desculpem, mas eu estou mega feliz por meus inscritos. Oi gente, e hoje, pelo que vocês estão vendo aqui embaixo, esse aqui vai ser meu último vídeo em relação ao intercâmbio. Nunca escondi da galera que me segue, que me segue aqui todas nas redes sociais, ou aqui também no YouTube, se você quiser me seguir nas outras redes sociais. Acho que eu vou conseguir colocar aqui do lado, se não conseguir, me desculpem. Mas eu vou colocar aqui embaixo, então. Nunca me escondi que eu já tinha feito o intercâmbio e já tinha voltado o intercâmbio. E muita gente me perguntou, no meio dos vídeos que eu falava no passado, se eu já tinha visto, se eu já tinha voltado, que eram os esquemas do Paraná e Rolê. E isso tem um porquê. Que essas histórias têm que ser contadas com começo, meio e fim. E foi justamente por isso que eu fiz dessa forma. Pra que eu pudesse contar a minha primeira semana até a última semana, em pouco tempo. Pra que vocês não precisassem ficar vendo 300 vídeos falando sobre o mesmo assunto, pra você entender o que estava acontecendo. Então pra concurtar tudo, eu fiz poucos vídeos contando um começo, meio e fim de situações e de coisas que aconteceram no intercâmbio. E aí eu acabei fazendo desse jeito mesmo. Os tópicos que a galera mais tinha dúvida, ou que a galera, tipo eu, pesquisou quando eu estava indo pro lado. Fiz alguns vídeos falando de umas coisas meio rápidas, assim. E alguns tópicos pontuais. Consegui falar de tudo um pouco. Consegui passar. Foi as coisas mais importantes que foram pra mim. Que eu assisti mais. Eu espero te ajudar outras pessoas. De passar aquilo que aconteceu comigo. Então também teve meio desabafo. Os comentários sempre estão abertos. Meu Insta também está aberto a perguntas. Que eu acho que é muito importante essa interação. E a galera que vai, eu fiz também pesquisa. Eu fui perguntando pra todo mundo. Eu acho que super ajuda. Então assim, se vocês ainda tiverem dúvidas, não tem por que não perguntar. Pergunte aqui, perguntem no meu Insta. Então não deixem dúvidas. Porque de verdade, da mesma maneira que me ajudou, eu vou ajudar alguém. E assim que eu espero. Que a intenção é essa. Mas eu não vou deixar de produzir conteúdo. Que eu acho bacana. Eu não vou ficar produzindo 300 negócios por semana. Só pra encher banco do canal. Ou feed. Ou não sei como é que fala. Pra conseguir produzir mais coisas. Porque eu estou mega feliz com a repercussão. Pessoas que estão assistindo. A quantidade de pessoas que assistiram. E também a quantidade de pessoas que se inscreveram. Somos mil. Pra muita gente vai ser pouco. Falando assim, nossa, pouco e tal. Mas pra mim é muito. Pra quem pensava que ia ter 300 visualizações. No máximo. Do primeiro vídeo. A quantidade de pessoas que entraram, curtiram. Foram aumentar. Não deixem de comentar. Não deixem de se inscrever no canal. Sim, eu vou mudar um pouco do estilo do canal. Mas eu não vou deixar de produzir coisas bacanas. E produzir o que vocês também querem. Então deixem nos comentários o que vocês querem. E que o canal não vai parar. Mas esse será o meu último vídeo de intercâmbio. Mas se vocês ainda não tiverem dúvidas. Não deixem de perguntar. E é isso aí. Um beijo.